... Na fila praia do Zuzi, 86, vai fazer um mês Vai fazer um mês Que minha tia me emprestou cinco mil réis Pra comprar pastéis Pra comprar pastéis É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China Oh, comprem o disco Pois mudei-me para a praia do Caju Para descansar Para descansar No cemitério, tanta gente pra viver Tem que falecer Tem que falecer É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China Que absurdo, seu papo Que o dromedário é um poeta de juízo É uma coisa louca É uma coisa louca Pois só faz versos quando a lua vem saindo Lá do céu da boca Lá do céu da boca É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China O que é isso, seu Fagundi? O que é isso, seu Fagundi? O que é isso, seu Fagundi? O que é isso se diz?